Oi, pessoal! Bem, na nossa vídeo aula de hoje, eu decidi trazer uma peça que aqui no meu canal, ela é inédita, como matéria-prima pra ela. Eu escolhi o fio Charme da Círculo, o fio Charme que é um fio 100% algodão. Além do fio Charme, eu também vou utilizar uma agulha de 2mm e tesoura para remate. E se você quiser ver outras peças de vestuário que tem aqui no meu canal, é só você clicar no card que está aparecendo no topo da sua tela, pra você ver a nossa playlist de moda. Pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal e curtir esse vídeo, tá? É muito importante pra gente. Vamos lá, pessoal! Vamos começar! Antes da gente iniciar a confecção do nosso trabalho, eu quero mostrar aqui o meu já um pouco mais adiantado. Nosso desenho, eu quero mostrar pra vocês o motivo que a gente vai usar no nosso trabalho. E eu quero explicar um pouquinho pra vocês, pra que vocês entendam como eles vão ser construídos. Aqui vocês podem observar que tem uma espécie de torre, construída com leques, com diversos tipos de leque. Essa torre, ela vem de um ponto alto que fica individual. Aí, ela passa pra um ponto V simples, que é onde tem um ponto alto de um lado, um ponto alto do outro. Aqui, sobre ele, tem um ponto em V duplo, que também a gente chama de leque, dois pontos altos do lado, dois pontos altos do outro. Logo acima, o ponto V triplo, que a gente também chama de leque, três pontos altos do lado, três pontos altos do outro. E aqui, a gente já começa a diminuir. A gente volta pro V duplo, volta pro V simples, até chegar no ponto alto individual novamente. Ou seja, a gente tem aqui uma ordem crescente, sai do menor pro maior, até a gente chegar pro maior ponto, que é o ponto V triplo. Aí, a gente começa a diminuir novamente, até chegar no ponto alto individual e a gente repete tudo de novo. E todas as torrezinhas funcionam desse jeito. Como vocês podem ter visto, aqui nós temos dois pontos, que a gente popularmente chama de leque. Só que eles são variações. Então, eu vou tratar aqui no trabalho apenas como ponto em V. Ponto em V duplo e ponto em V triplo, pra que a gente consiga diferenciar, tá? Porque se eu falar leque, vai servir pra um e pra outro. Então, pra que fique claro do que ponto eu estou falando, eu vou me referir a eles como ponto V duplo. Que é quando tem dois pontos altos de um lado, dois pontos altos do outro. E o ponto V triplo, que é quando tem três pontos altos de um lado e três pontos altos do outro, tá? Então, aqui a gente tem um ponto alto individual, um ponto V simples, um ponto V duplo, um ponto V triplo. Ok, pessoal? Então, vamos começar o nosso trabalho. Observe a tabela que está aparecendo na sua tela, a quantidade de corrente inicial que você irá fazer pra cada tamanho. Mas eu quero lembrar que essas tabelas, elas só funcionam pra quem for fazer com fio Charme, ok? Mas você tem a opção também de fazer pela sua medida. E como você vai fazer isso? Você vai tirar a medida do seu quadril e vai fazer correntes iniciais que sejam múltiplos de 12, ok? Então, quando você alcançar essa quantidade de corrente, seja seguindo a sua medida ou seja seguindo a tabela, a gente volta pra dar continuidade. Vamos lá. Pronto, aqui eu encerro as minhas correntes iniciais. Pessoal, como você viu ainda agora, meu trabalho já tá um pouco adiantado. Então, a princípio, eu vou fazer apenas uma amostra. Então, lógico que isso aqui não é a medida de um quadril, tá? Estou fazendo apenas uma amostra, novamente, pra mostrar pra vocês como fazer o ponto. Depois que você fez a sua quantidade de corrente inicial, você vai vir na primeira correntinha e vai fechar em círculo com um ponto baixíssimo. Vamos agora fazer os V's. E nós vamos começar com o V duplo. Vamos fazer três correntes pra subir. E no mesmo ponto, nós vamos fazer um ponto alto. Essas três correntes já equivalem a um ponto alto. Então, aqui a gente tem dois pontos altos. Vamos fazer duas correntes. E vamos colocar novamente no mesmo ponto, mais dois pontos altos. Fazendo assim, um V duplo. Vamos sempre tá fazendo de um V pro outro, duas correntes de separação. Uma, duas. E vamos pular sempre cinco correntes da base. Um, dois, três, quatro, cinco. No sexto, nós vamos fazer o V simples, que é apenas um ponto alto. Duas correntes de separação e mais um ponto alto no mesmo lugar. Vamos fazer mais duas correntes. Olhem só. E agora, pessoal, nós vamos repetir isso aqui até o fim da carreira. E isso aqui é o nosso ponto de repetição. Então, nós vamos aqui pular cinco pontos da base novamente. E no sexto, a gente vai fazer o V duplo. Dois pontos altos, duas correntes de separação e mais dois pontos altos. Vamos repetir, duas correntes de separação e novamente a gente pula cinco pontos da base. No sexto ponto, a gente faz o V simples. Um ponto alto, duas correntes de separação e um ponto alto. Olhem só. E assim, a gente vai até o fim da carreira, alternando entre V duplo e V simples, ok? Vamos lá. Estamos chegando aqui no finalzinho da nossa amostra. E você observa que entre um V, o último V que eu fiz, e o primeiro, restam uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Exatamente a mesma quantidade que a gente tá pulando. Fiz duas correntes aqui de separação. Vou vir na terceira corrente contando de baixo pra cima e vou fazer um ponto baixíssimo. Pra irmos pra nossa segunda carreira, eu vou precisar caminhar até chegar aqui no centro desse primeiro V, do nosso V duplo. Vou caminhar aqui fazendo pontos baixíssimos até chegar lá. Você deve lembrar aqui do desenho que eu mostrei no começo do vídeo, que hora diminuía os pontos, eles saiam do maior pro menor, e horas aumentavam. Saiam do menor pro maior. Então, nós vamos fazer aqui de forma alternada. Um aumenta, outro diminui. Por exemplo, aqui eu estou com um V duplo e eu vou diminuir. Vou fazer aqui três correntes pra subir. Essas três correntes equivalem a um ponto alto. E vou fazer mais duas correntes que equivalem a corrente de separação. Dentro desse mesmo espaço, eu vou fazer outro ponto alto. Aqui, pessoal, sobre o V duplo, eu fiz um V simples. Ou seja, eu estou saindo do maior pro menor. Vou repetir duas correntes. Como eu já disse, sempre duas correntes entre um V e outro. E aqui, sobre o V simples, eu já vou aumentar. Vou fazer um V duplo. Dois pontos altos. Duas correntes de separação e mais dois pontos altos no mesmo lugar. Faço duas correntes de separação e eu começo a repetir. Ou seja, o que a gente vai fazer nessa segunda carreira é exatamente o que a gente fez na primeira. Só que de forma alternada. Onde antes a gente tinha um V duplo, dessa vez a gente vai fazer um V simples. Diminuindo a torre, diminuindo a fila. E onde a gente tinha um V simples, a gente vai fazer um V duplo. Aumentando. Dois pontos altos, duas correntes de separação, dois pontos altos. E nós vamos fazer isso até o fim da carreira. Vamos lá. Estamos chegando aqui no nosso finalzinho da carreira. Vou vir na terceira corrente, contando de baixo pra cima. E vou fazer um ponto baixíssimo. Aqui, a gente encerra a nossa segunda carreira. Vamos pra terceira carreira. Novamente, a gente caminha até o centro do V. Aqui, pessoal, como eu disse anteriormente, aqui tá diminuindo. Saí do V duplo, fui pro V simples. Então, agora, eu vou fazer apenas um ponto alto. Três correntes pra subir. Três correntes pra subir equivalem a um ponto alto. Eu acho que ficou um pouquinho deslocada. Eu vou fazer aqui mais um ponto baixíssimo. Pra eu poder me colocar mais ainda no centro. Pronto. Três correntes pra subir, que equivale a um ponto alto. Isso aqui é o mínimo que vai o nosso trabalho, tá? Vamos fazer aqui mais duas correntes de separação. E vamos pro próximo V. Nessa fileira aqui, a gente tá aumentando. A gente saiu do V simples, fomos pro V duplo. Então, agora, é a vez da gente fazer o V triplo. Três pontos altos. Duas correntes. Três pontos altos. Duas correntes novamente. E aqui, eu tenho um V simples. Vou fazer um ponto alto, já que aqui eu tô diminuindo. Duas correntes. Venho aqui sobre o V duplo e faço o V triplo. E eu vou trabalhar assim, pessoal, por toda a volta, ok? Olhem só. Eu creio que vocês já devem estar entendendo como vai funcionar o nosso esquema aqui, tá? Vamos lá, vamos concluir essa carreira. Estamos chegando aqui no finalzinho da nossa terceira carreira. Vou vir aqui novamente na terceira corrente, contando de baixo pra cima. E vou fazer o ponto baixíssimo. Bem, como eu disse, o ponto alto individual, ele é o menor que a gente vai. Então, agora, a gente vai voltar a crescer. E logo acima do ponto alto individual, a gente faz três correntes, que equivale a um ponto alto, mais duas correntes de separação e mais um ponto alto no mesmo lugar, formando assim um V simples, ok? Vamos fazer duas correntes e aqui a gente tem o V triplo, que é o máximo que a gente vai. Então, agora, a gente diminui. E abaixo do V triplo, a gente tem o V duplo. Dois pontos altos, duas correntes de separação e dois pontos altos. Pessoal, a gente vai seguir assim até o fim da carreira, tá? Onde é ponto alto individual, a gente vai fazer um V. E onde é V triplo, a gente vai fazer um V duplo, ok? Vamos lá. Chegando aqui no finzinho da nossa quarta carreira, vou aqui na terceira corrente, contando de baixo pra cima, e vou fazer um ponto baixíssimo. Pessoal, aqui a gente tem um V simples. Eu acho que por tudo que já foi explicado aqui, você deve entender que sobre o V simples, já que nós estamos aumentando, você precisa prestar atenção nisso pra poder lembrar que ponto você vai fazer. Sobre o V simples, já que a gente tá aumentando, a gente vai fazer, eu vou aqui me colocar no meio do V, um V duplo. Três correntes pra subir, que equivale a um ponto alto, mais um ponto alto, duas correntes de separação e mais dois pontos altos dentro do V de baixo. Olhem só. Duas correntes de separação. E no próximo, sobre o V duplo, a gente faz o V simples. Simples. Então, sobre tudo que já foi mostrado aqui, creio que vocês já conseguem entender como a gente vai seguir o trabalho. Uma coisa que é super importante é você prestar atenção. Só isso, preste atenção quando o desenho tá aumentando ou tá diminuindo, pra você saber, hora de aumentar, hora de colocar o V maior, ou hora de colocar o V menor. Só isso. Ok? Simples assim. Olhem só. Então, pessoal, lembrando, o mínimo que vai é o ponto alto individual e o máximo que vai é o V triplo. Mas, pra que você não se enrole, eu vou continuar fazendo até que eu chegue numa carreira igual a primeira, tá? Exatamente igual a primeira, pra que você não se enrole, pra que fique mais fácil você seguir sozinho. Então, vamos continuar fazendo aqui até o fim dessa carreira. Encerrando aqui com um ponto baixíssimo. Vou caminhar aqui com outros pontos baixíssimos até chegar no centro do V duplo. E como eu estou aqui, dessa vez, aumentando, sobre o V duplo, eu vou fazer o V triplo. Três pontos altos. Duas correntes de separação e mais três pontos altos. Duas correntes de separação. E sobre o V simples, como eu estou diminuindo, olhem só, eu vou fazer apenas um ponto individual. Faço duas correntes, repito aqui o V triplo e assim eu sigo até o fim da carreira. Agora, eu vou mostrar mais rápido pra vocês, tá? Vamos lá. Tô chegando aqui no finalzinho, vou vir aqui na terceira corrente e vou fazer um ponto baixíssimo. E agora, pra gente ir pra próxima carreira, a gente vai caminhar fazendo pontos baixíssimos até a gente chegar no centro do V triplo. E como eu disse, o V triplo, ele é o máximo que a gente vai. Então, agora, a gente volta a diminuir. Sobre o V triplo, a gente faz um V duplo. Dois pontos altos, duas correntes de separação e dois pontos altos no mesmo lugar. Duas correntes, sobre o ponto alto individual, a gente vai, faz um V simples. E olhem só, pessoal. Essa nossa nova carreira é exatamente igual a primeira carreira que a gente fez. Aqui, nós começamos com um V duplo e depois um V simples. Aqui, a nossa primeira carreira, a gente fez a mesma coisa. Um V duplo e depois um V simples. Então, agora, vocês vão continuar. Se você tiver alguma dificuldade de seguir apenas observando, é um desenho muito simples de fazer, tá? Só prestar atenção. Mas se você tiver dificuldade de seguir só acompanhando o raciocínio do que tem que fazer, aumentar ou diminuir, é só você ver o que você já fez, tá? E acompanhar a carreira exatamente igual. Por exemplo, essa aqui é a nossa, o quê? Deixa eu ver. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, a sétima carreira é exatamente igual a primeira. A oitava vai ser igual a segunda, a nona igual a terceira. E assim, vai. Ok, pessoal? Então, agora, a gente vai mostrar o trabalho já mais encaminhado. Pronto. Então, agora, a gente vai dar continuidade ao trabalho daqui de onde eu parei e reservei, tá? Da nossa peça original. Aqui eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez carreiras. O que dá em centímetros, mais ou menos, olhem só, mais ou menos 12, 13 centímetros. Então, eu vou pedir pra você uma coisa que eu sempre peço. Experimente a peça, não deixe pra vestir ela só no final. Experimente a peça durante todo o processo de construção, tá? Porque aí, se você não concordar com alguma coisa, aí a sua possibilidade é de mudar sem precisar desmanchar tudo de novo depois. Então, sempre experimente a sua peça. Agora, pessoal, que eu cheguei a esse tamanho aqui, eu vou começar a desenvolver o gancho da nossa peça, tá? E pra fazer esse gancho, eu vou agir de forma diferente, eu vou trabalhar de forma diferente sobre dois pontos. Dois pontos em vez, tá? Dois pontos em vez serão trabalhados de forma diferente. O primeiro ponto que eu vou utilizar como gancho vai ser aqui o primeiro, tá? Onde tá o nosso fio. Esse aqui vai ser o ponto de gancho, um dos nossos pontos de gancho. Vou até colocar o marcador aqui. E o segundo, eu quero que vocês observem na tabela que está aparecendo na sua tela, a quantidade de vezes que vocês vão contar pra cada tamanho, pra chegar no segundo ponto. Olhem só comigo. No meu caso, como eu vou fazer tamanho P, aí tem 16 vezes. E eu vou contar todos os vezes, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Então, eu vou vir aqui no décimo sexto e vou colocar o marcador. Aqui onde tá o marcador é o meu segundo ponto de gancho. E como foi, você que não seguiu a minha tabela, você que tá fazendo por conta própria, você que não está seguindo a minha tabela, como que você vai encontrar esses dois pontos? Muito simples. É necessário que tenha, entre um ponto e outro, dos dois lados, a mesma quantidade de vezes, tá? Olhem só. Eu vou contar aqui no primeiro V, logo depois do meu marcador azul. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze vezes livres. Aqui eu tenho o marcador verde, agora eu vou contar logo depois do marcador verde, até eu chegar lá no que antecede o azul. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze também. Ou seja, eu tenho quinze de cada lado. Então, é isso que você vai fazer. Você vai marcar dois pontos. Sendo que vai ficar a mesma quantidade de vezes livres de cada lado, ok? Pra você que está seguindo a sua própria medida. Então, nós vamos lá, nós vamos começar a trabalhar. Pessoal, nós vamos continuar fazendo o mesmo desenho e apenas nos pontos de gancho, tá? É que a gente vai trabalhar de forma diferente. O resto vai ser tudo igual. Por isso, eu não vou esticar muito trabalho. Eu vou mostrar apenas o que a gente vai fazer no ponto de gancho. justamente porque o resto do trabalho vai continuar de forma igual. Aqui, eu acabei de encerrar a nossa carreira. E aqui vai ser o primeiro ponto de gancho. Acabei de tirar o marcador dele. Aqui, eu tenho um V simples. E é a hora de eu fazer um V duplo. Só que eu vou começar a aumentar o trabalho aqui. Pra fazer o ponto de gancho, eu vou fazer aumentos. Então, eu vou fazer aqui dois pontos em V duplo, tá? Da seguinte forma. Faça três correntes pra subir. Um ponto alto no mesmo lugar. Duas correntes. E mais dois pontos altos. Aqui, eu tenho o primeiro ponto em V duplo. Agora, eu vou fazer o segundo da seguinte forma. Vou fazer duas correntes. E vou vir aqui no mesmo lugar, fazer dois pontos altos. Apenas isso, por enquanto, tá? Esse aqui, são dois pontos em V. Vou fazer duas correntes. E vou voltar aqui a trabalhar nos nossos motivos. Seguindo o esquema que a gente já conhece, tá? Então, nós vamos fazer isso até a gente chegar lá no outro ponto de gancho, onde tá o marcador. Pronto, pessoal. Tô chegando aqui no segundo ponto de gancho da carreira. E o que eu vou fazer nesse segundo ponto de gancho, é exatamente a mesma coisa que eu fiz lá no primeiro ponto. Aquele primeiro V lá do início, onde eu fiz dois Vs duplos juntos. Então, eu vou fazer a mesma coisa no segundo ponto de gancho, tá? Vou fazer aqui dois pontos altos, duas correntes de separação, dois pontos altos no mesmo lugar. Mais duas correntes de separação e mais dois pontos altos. Olhem só. E você vai dar continuidade ao trabalho exatamente assim. Tudo que eu fizer lá no primeiro ponto de gancho, você vai fazer exatamente igual aqui no segundo ponto de gancho. Ok, pessoal? Eu já não vou mais mostrar esse segundo ponto, vou mostrar apenas o primeiro, pra que a videoaula siga mais rápido. Eu vou mostrar apenas o primeiro ponto de gancho. Lembrando que tudo que você fizer lá, você também vai fazer aqui. Ok, pessoal? Então, nós vamos agora voltar pro nosso motivo que você já conhece. Vamos repetir tudo de novo, até a gente chegar lá no comecinho do trabalho. Que é onde fica o nosso primeiro ponto de gancho, ok? Então, vamos lá. Estamos chegando aqui no finalzinho da carreira. Vou vir aqui na terceira corrente, contando de baixo pra cima e fazer o ponto baixíssimo pra encerrar. Bem, aqui a gente tem o nosso primeiro ponto de gancho. E aqui a gente fez dois Vs duplos, tá? E sobre os Vs duplos, já que nós estamos, nesse caso, aumentando... Então, a gente faz Vs triplos. Vou caminhar aqui até chegar no centro desse primeiro V. Vou fazer três correntes pra subir. E vou fazer aqui o V triplo dentro dele. Três pontos altos, duas correntes de separação. E mais três pontos altos no mesmo lugar. Três. Olha só. Vou fazer duas correntes. Uma, duas. Vou vir aqui no próximo V duplo e vou repetir o V triplo. Dois pontos altos. Na verdade, são três pontos altos o V triplo. Duas correntes de separação e mais três pontos altos. E assim vai ficar a nossa segunda carreira dos pontos de gancho, tá? Olha só. Com o V triplo sobre o V duplo, duas correntes de separação e mais um V triplo sobre o V duplo. Vamos entrar novamente pro desenho. E quando chegar no segundo ponto de gancho, como eu falei ainda há pouco, você vai repetir a mesma coisa aqui lá, ok, pessoal? A partir de agora, eu vou mostrar apenas o primeiro ponto de gancho. Quando você chegar no segundo ponto de gancho, você repete a mesma coisa que eu mostrei no primeiro. Então, vamos lá, vamos dar continuidade ao trabalho. Quando a gente fizer toda essa carreira, a gente volta pra mostrar novamente a terceira carreira do ponto de gancho. Pronto, pessoal. A gente tá chegando aqui no finzinho da nossa carreira. Vamos vir aqui na terceira corrente, fazer um ponto baixíssimo. E vamos caminhar com o ponto baixíssimo até a gente chegar no V triplo, que faz parte do ponto de gancho, tá? Pessoal, você, talvez você ainda não tenha percebido, mas o que nós vamos fazer aqui nesses pontos de ganchos, são abrir novos motivos iguais ao que a gente tá trabalhando aqui. Aqui a gente tem o primeiro V triplo, então, agora a gente vai fazer sobre ele um V duplo. Três correntes pra subir, mais um ponto alto, duas correntes de separação, mais dois pontos altos. Vamos fazer duas correntes de separação, e sobre essa corrente que separa os dois V triplos da carreira anterior, a gente vai fazer um V simples. Porque entre um ponto V duplo e outro, a gente faz um V simples. Você deve lembrar aqui, olhem só, nessa carreira aqui, um V simples, um V duplo, um V simples. Então, é a mesma coisa, aqui nós estamos abrindo novos motivos. Duas correntes e mais um V duplo sobre o V triplo da carreira anterior, do nosso ponto de gancho. Olhem só. Então, aqui o nosso ponto de gancho já está igual ao que a gente vai trabalhar no resto da carreira. Exatamente igual. Aqui a gente faz duas correntes, sobre o ponto aqui individual, a gente vai fazer um V simples. Duas correntes, sobre aqui o V triplo, a gente faz o V duplo, ou seja, a mesma coisa. E aqui, pessoal, a partir de agora, esse V aqui central, ele é nosso novo ponto de gancho, tá? Aqui eu vou colocar o marcador. Então, vamos fazer o que a gente fez aqui, lá no segundo ponto de gancho, e vamos encerrar a carreira. Quando a gente estiver encerrando essa carreira, a gente volta pra mostrar a próxima carreira aqui, como a gente vai trabalhar no ponto de gancho, ok? Vamos lá. Estamos chegando aqui no finzinho da carreira, olhem só, vou vir aqui na terceira corrente, contando de baixo pra cima, e vou fazer um ponto baixíssimo. Observe que o ponto do gancho, agora, é esse aqui, ó. Então, sobre esse ponto aqui, eu vou agir normalmente sobre ele. Nosso ponto de gancho, agora, é esse aqui que tá o marcador. Então, eu vou vir aqui pra dentro do nosso V duplo, e agora, o nosso desenho tá diminuindo. Então, sobre ele, eu vou fazer um V simples. Três correntes, o que equivale a um ponto alto, duas correntes de separação, e mais outro ponto alto. Ok? Vou fazer duas correntes, e aqui eu tenho o V. O que eu vou fazer sobre esse V? Pessoal, esse V aqui, é exatamente igual ao primeiro V, que nós começamos, sobre ele, trabalhar o gancho. E o que a gente vai fazer aqui, exatamente a mesma coisa que a gente fez aqui embaixo. Nós vamos colocar sobre ele, dois Vs duplos. Depois, a gente vai fazer um V triplo, pra cada V duplo, separado por três correntes. E depois, a gente vai repetir essa etapa de novo. A gente vai sempre repetindo isso aqui. Lembrando de que quando chegar nessa etapa aqui, o nosso ponto de gancho vai ser o V. Por que que eu estou falando isso? Porque ele vai, cada vez mais, se afastando do início da carreira. Observe que quando a gente começou a fazer o ponto, começou a trabalhar sobre o ponto de gancho, o primeiro ponto de gancho, a primeira carreira, era justamente onde iniciava a carreira. Agora, já se afastou um pouquinho, e a tendência é afastar cada vez mais. Então, você vai sempre marcando aqui esse V, pra você não confundir, tá? Quando você chegar nessa etapa aqui, você marca o V. Então, eu vou tirar aqui o marcador. Como eu disse, eu vou fazer sobre esse V, a mesma coisa que eu fiz sobre o V, que deu início ao gancho. Então, eu vou vir aqui dentro dele e vou fazer dois pontos altos. Duas correntes de separação. Dois pontos altos no mesmo lugar. Mais duas correntes de separação e mais dois pontos altos. Pronto. Trabalhei aqui o ponto de gancho. Vou fazer aqui duas correntes e vou trabalhar o resto do trabalho normalmente. O resto da peça normalmente, tá? Quando chegar no segundo ponto de gancho, eu faço a mesma coisa. Bem, então, se o que eu vou fazer de agora em diante nesse ponto de gancho é só repetir o que eu já fiz anteriormente, anteriormente, então, eu acho que já é possível você seguir sozinho fazendo esses ganchos, né? Lembrando que o ponto de gancho de número dois é igual ao primeiro ponto de gancho. Aqui, pessoal, eu tenho uma... Eu não conto com o V, tá? O V e dá uma carreira normal. Uma, que é quando eu fiz pela primeira vez os dois pontos em vez no mesmo lugar. Uma, duas, três. Eu estou na quarta carreira, tô começando aqui a quarta carreira já dos pontos de gancho. Quantas carreiras você vai fazer pro seu ponto de gancho? Eu quero que você observe a tabela que está aparecendo na sua tela com a quantidade de carreiras que você vai fazer pro seu ponto de gancho. Mas, eu quero também que você entenda o seguinte, que é necessário que você vá sempre medindo, vestindo no seu corpo, vou repetir isso novamente, porque, de repente, você pode não concordar com a minha indicação. Pode achar que a gente pode fechar antes, pode achar que a gente pode fazer um pouco menos de carreira ou um pouco mais, enfim. Então, é necessário que você observe isso. Então, eu vou aqui fazer as minhas quantidades de carreiras indicadas pro meu tamanho, pro tamanho que eu quero fazer a minha peça. E aí, a gente volta daqui a pouco. Vamos lá. Pronto, pessoal. Olhem só como está a minha peça. Depois que eu fiz todas as carreiras, a quantidade de carreira indicada na tabela pro meu tamanho. Olhem só, vou contar aqui com vocês. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete carreiras. Que foi a quantidade de carreira indicada pro tamanho P. Depois que você fizer a quantidade de carreira indicada pro seu tamanho, você vai iniciar mais uma carreira, seguindo os mesmos parâmetros, fazendo os aumentos nos ganchos. Porém, essa nova carreira que você vai fazer, você vai parar antes do segundo ponto de gancho. Olhem só, eu já iniciei essa carreira. Eu fiz todas as carreiras indicadas na tabela e eu iniciei, logo depois, mais uma carreira. Olhem só, iniciei mais uma carreira. Fiz aqui o ponto de gancho, normalmente, fazendo aumento. E tô parando bem aqui, antes do outro ponto de gancho, do segundo ponto de gancho. Então, você vai fazer a mesma coisa, tá? Depois que você fizer isso, o que você vai fazer? Você vai fazer aqui... Eu vou aqui trabalhar aqui, nesse segundo ponto de gancho. Aqui no segundo ponto de gancho, pessoal, eu tenho dois vezes duplos. Então, eu venho aqui, fazendo um V triplo sobre o primeiro V. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou unir o gancho de número dois, o segundo ponto de gancho, ao primeiro ponto de gancho. Vou fazer uma correntinha e vou aqui, arrumar aqui certinho, vou lá buscar o primeiro ponto de gancho. Olhem só, ele aqui. E na mesma posição, observe que eu estou nas correntinhas que separam o V triplo do outro. E vou vir bem na correntinha que separa o V triplo do outro, do primeiro ponto de gancho. E aqui, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Pronto. Vou fazer outra correntinha. Vou vir agora pro segundo V duplo e vou fazer o segundo V triplo sobre ele. Três pontos altos, duas correntes de separação e mais três pontos altos. Olhem só. Agora, pessoal, eu vou seguir a carreira novamente até eu chegar no fim, ok? Vamos lá. Pronto, pessoal. E assim a gente encerrou a nossa carreira. E como você deve ter percebido, nós agora fechamos o gancho. Pessoal, é fundamental que nesse momento você experimente a sua peça pra saber se tá bom o gancho, tá? De repente, ela pode estar apertada na sua coxa. Então, se isso acontecer, se você ver que tá incomodando, o ideal é que você desmanche o gancho e continue fazendo mais carreiras, tá? Até você achar que já tá bom. À medida em que vai aumentando, ela vai alargando aqui a perna. Então, no momento em que você achar que tá bom, aí você fecha o gancho. Então, agora que eu fechei o gancho, eu vou fazer as pernas separadas. Primeiro uma perna, depois a outra. Vou voltar aqui pra onde eu parei. Olhem só. Aqui, ó, eu já caminhei com um ponto baixíssimo até chegar dentro do V triplo. E agora, eu vou fazer dentro dele o V duplo. Eu vou fazer os pontos normalmente, seguindo o nosso motivo, até eu chegar lá no ponto de gancho. Pra mostrar pra vocês como vocês vão fazer no ponto de gancho. Aqui eu tô fazendo um V simples sobre o ponto alto individual. Vou fazer duas correntes. E olhem só. Eu vou aqui desenrolar pra você entender esse gancho. Esse aqui é o ponto de gancho 1. E esse aqui é o segundo ponto de gancho. No primeiro ponto de gancho, você tem aqui o V triplo de um lado, o ponto de união e o V triplo do outro. Você vai trabalhar de forma circular dessa direção. Olhem só. Pegando esse primeiro V triplo do primeiro ponto de gancho e indo pro V triplo do segundo ponto de gancho. Ok? Cuidado pra você não pegar o caminho errado. Nós vamos trabalhar dessa forma aqui. Vou vir aqui pra dentro do V triplo e vou fazer o V duplo. Dois pontos altos, duas correntes de separação e dois pontos altos. Duas correntes de separação. Olhem só. Cuidado pra não prender enrolado. E no ponto de união, nesse pontinho aqui de união, nesse ponto baixíssimo que a gente fez, eu vou fazer o V simples. Já que os nossos Vs duplos são separados por um V simples. Então, eu vou fazer o V simples aqui, nesse ponto de união. Duas correntes. E mais um V duplo aqui sobre o V triplo, que já está no segundo ponto de união. E aqui eu sigo o nosso trabalho, normalmente. Como eu disse, agora a gente vai fazer uma perna de cada vez. Então, eu vou trabalhar isso aqui por toda a volta. Olhem só. Eu vou trabalhar por toda a volta. Toda a volta da peça. Chegando bem aqui, eu vou fechar, vou subir a carreira e vou fazer tudo de novo, seguindo a mesma direção. Antes de eu continuar, eu quero explicar uma coisa pra vocês. Se por acaso você preferir fazer mais aumentos do que eu fiz, ou menos do que eu indiquei, pode ser que o seu desenho seja diferente do meu. Ou seja, pode ser que o seu ponto de união aqui não tenha sido feito com pontos em V triplo. Você pode ter feito com outros pontos. Pessoal, é só uma questão de raciocínio, tá? Como você vai unir, mesmo que não sejam o mesmo ponto, mesmo que sejam pontos diferentes, é só uma questão de raciocínio. Então, você una, mesmo que esteja aqui diferente do meu. E quando você fizer isso aqui, fizer a primeira carreira, você vai fazer a mesma coisa que eu tô fazendo. Segue exatamente o desenho, chegando aqui, você põe o ponto que separa os dois que tiverem aqui na lateral. Enfim, normalmente. Pessoal, por quantas carreiras você vai fazer? Aí, é uma questão que vai muito da sua altura, tá? Então, você vai fazer até você chegar na altura que você quer a sua peça. No comprimento que você quer a sua perna, ok? Então, vai sempre vestindo. Quando você achar que tá bom, você para. Então, eu vou fazer aqui pro meu manequim. Quando eu atingir a altura que eu acho ideal pro meu manequim, a gente volta pra dar continuidade. Ok, pessoal? Pronto, pessoal. Olhem só como tá aqui a nossa peça. Eu já tô quase terminando aqui uma das partes da calça. Pessoal, como eu já disse, eu não fiz nenhuma tabela pra dizer quantas carreiras você vai fazer pra perna de cada tamanho. Nem sempre quem veste P é uma pessoa baixa, nem sempre quem veste G é uma pessoa alta. Então, acaba sendo algo muito pessoal. Você vai ter que fazer seguindo o comprimento da perna de quem vai utilizar, ok? Vamos aqui fazer o acabamento final? Eu vou fazer um acabamento bem básico, bem simples mesmo, tá? Vou fazer aqui uma correntinha pra subir e vou fazer um ponto baixo no mesmo lugar. Vou pro ponto alto seguinte e vou fazer outro ponto baixo. Aqui eu tenho duas correntes de separação. Vou fazer dois pontos baixos em cada corrente. Tenho dois pontos altos, vou fazer um ponto baixo pra cada ponto alto. Eu vou fazer aqui uma carreira só de pontos baixos. Fazendo um ponto baixo pra cada corrente e um ponto baixo pra cada ponto alto. Terminou essa carreira, o que eu vou fazer? Eu vou fazer mais uma carreira também colocando, dessa vez, ponto baixo sobre ponto baixo. Eu escolhi fazer um acabamento simples, mas isso vai também de gosto. Se você quiser fazer um acabamentozinho, uma barrinha da perna mais trabalhada, então, é uma opção, tá? Pode deixar a peça, a sua cara, fazer da maneira que você quiser. Então, como é simples aqui, ponto baixo, então, eu não vou, como posso dizer, alongar muito essa parte, nem dar muita explicação. Nós vamos fazer essas duas carreiras. E depois de pronta, a gente volta pra mostrar o resultado e começar a outra perna, ok? Vamos lá. Pronto, meninas. E assim, a gente encerra o primeiro lado da nossa calça. E agora, a gente vai pra segunda parte, pro segundo lado, fazer exatamente a mesma coisa. A mesma quantidade de carreiras. Enfim, o mesmo acabamento que você fez na barra. Eu vou aqui, apenas pra não restar dúvidas, eu vou fazer o comecinho dessa primeira carreira, já bem próximo aqui da cava, aqui do gancho, aliás, que eu acho que é a parte mais crítica da nossa peça. Então, só vou mostrar aqui pra vocês como vocês vão passar no gancho. E depois, vocês vão continuar sozinhos, até você estar com as duas pernas prontas, ok? Vou vir aqui, vou vir aqui em qualquer um dos leques próximos do nosso gancho, olhem só. Vou colocar nesse bem aqui, que tá bem próximo mesmo. Como é um V triplo, então, sobre ele eu vou fazer um V duplo. Três correntes, dois pontos altos no mesmo lugar, olhem só. Dois pontos altos, três correntes e mais um ponto alto equivale a dois pontos altos. Duas correntes de separação e mais dois pontos altos. Vou fazer aqui duas correntes. Você deve lembrar que bem no pontinho de união, a gente fez um V, olhem só o V do outro lado, a gente vai repetir a mesma coisa. Duas correntes e outro V no mesmo lugar. Duas correntes e a gente agora faz um V duplo de novo. Duas correntes de separação e dois pontos altos. Olhem só como ficou o fundo da nossa calça. E a gente vai fazer isso por toda a volta. Vamos seguir agora o desenho que a gente já conhece. E quando a gente encerrar essa carreira, a gente faz todas as outras, vai fazendo carreira por carreira, até a gente atingir a mesma quantidade de carreira que a gente fez no primeiro lado. Ok, pessoal? Então, vamos fazendo. Quando a gente tiver, como eu já disse, com as duas pernas prontas, a gente volta pra dar continuidade pra gente fazer a parte de cima da nossa peça e encerrar o nosso trabalho. Vamos lá. Pronto, meninas. Olhem só. Aqui a gente já está com as duas pernas terminadas. E agora é a hora da gente passar pra parte do cós da nossa calça. Vamos lá. Pessoal, pra fazer o cós da nossa peça, você tem diversas possibilidades. Como, por exemplo, você pode preparar o cós pra receber um cadacinho feito com o próprio crochê. Ou você pode também usar diversos tipos de espessuras de elástico. Eu vou usar elástico, eu vou usar mais precisamente o lastex, que é um elástico bem fininho. E eu vou fazer ele embutido em carreiras de pontos baixos. Eu vou fazer várias carreiras de pontos baixos embutindo ele. Vou fazer até eu sentir segura. Porque como ele é uma peça pesada, uma carreirinha só não daria conta de sustentar a peça. Então, o ideal é que você faça uma carreira de ponto baixo, depois faça outra, faça outra. Todas com o lastex embutido, até você achar que já está seguro, tá? Vou mostrar agora pra vocês como eu vou fazer pra calcular o tamanho do lastex. Eu vou usar pra cada carreira de ponto baixo, um lastex dobrado, tá? Ou seja, duas pontas de lastex pra cada carreira de ponto baixo. Pra ficar ainda mais forte. Com o auxílio da fita métrica, eu vou medir a circunferência do meu manequim. Já que a peça eu estou fazendo pro meu manequim. O meu manequim tem 70 cm de cintura. Olhem só, 70 cm de cintura. Essa aqui é a circunferência do meu manequim. Lógico que quando eu for medir o elástico, eu não vou tirar 70 cm, porque não vai ter cabimento. Eu preciso tirar menos, pra que eu possa esticar o elástico, pra ficar a peça segura. Então, o que eu vou fazer? No meu caso, no caso do lastex, eu vou tirar 15 cm. 70 menos 15 é igual a 55. Então, aqui, eu vou pra 55. Olhem só, essa aqui é a medida do lastex que eu vou usar. 55 cm. Entretanto, deixa eu parar aqui. 55 cm. Entretanto, como eu disse, eu vou usar duas pernas da lastex de uma vez pra cada carreira. Então, eu vou multiplicar esse valor por dois. 55 vezes dois é 110. Vamos aqui, custar 110 cm. 90, 100, 110. Então, essa aqui é o tamanho, o comprimento que eu vou precisar do meu lastex pra cada carreira, tá? Então, eu vou vir aqui com o meu lastex. Olhem só, vou usar o lastex branco. Mas, você encontra no mercado lastex colorido. De repente, você, se você não tiver lastex branco em casa, ou se preferir comprar um da mesma cor que você escolheu pra fazer a sua peça, ou aproximada, você pode procurar no armarinho mais próximo de sua casa, tá? Eu vou usar o branco mesmo. Mas, existem coloridos por aí que deixam ainda mais discreto. Ele embutido na carreira de ponto alto, de ponto baixo, perdão, ele já não aparece muito. Imaginem a mesma cor da peça. Então, fica super discreto. Olhem só. Vou cortar aqui. Agora, agora, o que eu vou fazer? Vou amarrar, vou dar um nó bem seguro nas duas pontas, pessoal. Nas duas pontas do lastex. Tem que ser um nozinho bem seguro, tá, pessoal? Se você ficar insegura de fazer esse nozinho, procura alguém que consiga dar um nozinho bem forte, pra que não solte mesmo. Não tenha medo de puxar pra apertar o nó, como eu tô apertando, tá, pessoal? Não tenha medo, não. Parece frágil, mas não é. Vou dar aqui dois nozinhos bem apertado. Vou cortar aqui o excesso, mas eu confesso que eu não gosto de cortar muito pertinho do nó, pra não correr risco de soltar. Então, o que eu vou fazer agora pra dobrar? Vou botar aqui pra ver se você consegue ver. Nosso fio é bem fininho, é branco, mas dá pra ver, tá, pessoal? Eu vou fazer aqui uma espécie de oito. Olhem só. O número oito. Olhem só. A gente vê aqui o número oito, ou símbolo de infinito, enfim. E nesse xizinho que se forma aqui no centro, eu vou pegar. Pronto. Muito simples, tá? Tá dobrado. O nosso lastex já pronto pra ser embutido na peça. Agora, a gente vai embutir. Vou deixar aqui do lado. Que a gente vai começar a embutir a peça, na peça. Aqui a gente tem, pessoal, as correntinhas iniciais do nosso trabalho. Aquelas correntinhas que a gente fez seguindo a primeira tabela, ou medindo pelo quadril. Enfim, nós vamos trabalhar todas as correntinhas. Tanto essas que ficam entre um V e outro, quanto as que estão segurando o V, ok? Então, tô aqui com o fio. Vou colocar esse fio em qualquer uma das correntes, em qualquer uma, tá? Não tem problema nenhum. E vou fazer aqui um ponto baixíssimo pra prender o fio no trabalho. Agora, eu vou buscar o lastex que eu reservei. Do jeitinho que eu fiz, olhem só, ainda dobrado. Eu vou deixar ele pra trás. Vou segurar aqui o fio. Vou vir no mesmo ponto, no mesmo ponto que eu acabei de fazer esse ponto baixíssimo. Vou entrar com a agulha de frente pra trás. Vou passar esse primeiro nozinho, que é pra prender o lastex na peça. É um pouquinho chato de fazer, tá? Mas depois o lastex já fica seguro, e aí dá pra trabalhar tranquilo. Vou passar aqui por baixo do lastex, olhem só, a ponta da agulha está na parte de baixo do lastex. E vou laçar o fio, puxo. Cuidado pra não puxar o lastex junto, tá, pessoal? O lastex tem que ficar dentro dos pontos altos. Tá aqui em cima? Agora, eu venho com a ponta da agulha por cima do lastex. Laço de novo o fio e faço o ponto baixo. O lastex tá querendo sair aqui, mas eu vou dar um jeitinho. Olhem só. Vou pra corrente seguinte e vou fazer a mesma coisa. Mas agora fica mais fácil, porque o lastex já está pronto. Entro de frente pra trás, passo com a agulha por baixo do lastex, laço em cima, puxo. Passo com a agulha em cima do lastex, laço em cima, puxo. Vou pro próximo ponto fazer a mesma coisa. Olhem só, vou fazer um pouquinho mais rápido. Aqui, como eu disse, a gente vai usar todas as correntinhas. Vai chegar o momento que o que vai acontecer? Vai faltar lastex e vai sobrar tecido pra fazer ponto baixo. Então, aí, nesse caso, você vai dar uma puxadinha no lastex pra que o tecido que já foi trabalhado encolha, ok? Pra dar um espacozinho, olhem só. Vai encolhendo, tá? Mas não puxe tudo de uma vez. Vai puxando devagar. Então, pessoal, esse aqui é a nossa primeira carreira. Nós vamos fazer isso aqui por toda a volta. Na hora de colocar a segunda carreira, eu volto pra mostrar pra vocês, tá? Vamos fazer isso aqui por toda a volta. Vamos lá. Tô chegando aqui no finalzinho, pessoal. E com o ponto baixíssimo, no primeiro ponto baixo que eu fiz, eu vou encerrar a carreira. Olhem só. Aqui tá pronta a nossa primeira carreira de lastex. Olhem só, de um lado e do outro. Como eu disse, é quase imperceptível, mesmo o lastex sendo branco. Então, agora a gente vai pra próxima carreira. Como eu disse também, eu não aconselho uma única carreira de lastex. Principalmente, porque trata-se de uma peça um pouco pesada. Então, você vai fazendo quantas carreiras você vai achar necessário. Faça uma carreira, teste. Faça outra, teste. Enfim, vai vestindo e vai vendo até você se sentir segura. Bem, eu vou fazer aqui uma correntinha pra subir. Eu não arrematei o fio e não vou arrematar de uma carreira pra outra. Fiz aqui uma correntinha pra subir. Vou pegar o lastex, que eu já preparei, tá? Eu fiz a mesma coisa que eu fiz anteriormente. Vou colocar ele na parte de trás. Vou entrar com a agulha no mesmo ponto onde eu subi com a correntinha, de frente pra trás. Vou passar com a ponta da agulha por baixo do lastex. E vou laçar o fio que está passando por cima. O nosso fio está passando por cima do lastex. E vou puxar. Agora, com a agulha por cima do lastex, eu laço o fio novamente e faço um ponto baixo. E agora, eu vou mais rápido. Entro com a agulha de frente pra trás, passo por baixo do lastex, laço o fio que está passando por cima, volto. Passo com a ponta da agulha por cima do lastex e faço o ponto baixo. E eu vou fazendo isso, novamente, tudo que você já conhece, tá? Fazendo agora ponto baixo sobre ponto baixo. Tome cuidado na hora de entrar com a ponta da agulha, pra que não corra risco de você pegar o lastex que está por dentro da carreira de baixo, tá, pessoal? Tome cuidado com isso, pra você não pegar o lastex que está por dentro da carreira de baixo. Então, você vai fazendo isso aqui. Até o fim da carreira, terminou essa carreira? Veste, vê se tá bom. Eu vou, eu creio que eu devo fazer mais do que duas carreiras, mas aí é você quem sabe. Veste, vê como é que tá a segurança da peça no seu corpo. Caso necessário, faça outra carreira e assim vai. A vantagem que eu acho do lastex é que ele não deixa o cós enrolado, como o elástico convencional costuma deixar. Quando a gente aplica o elástico convencional, ele costuma deixar o cós enrolado. Eu não vejo isso quando eu utilizo o lastex. Enfim, pessoal, eu vou avançar aqui o trabalho, vou fazer quantas carreiras eu achar necessário e eu volto pra contar quantas carreiras eu achei necessário, ok? Vamos lá. Pronto, pessoal, eu tô aqui encerrando a nossa terceira carreira. Como eu disse, você vai fazer a quantidade de carreiras que você achar seguro, tá? Eu vou fazer apenas três, eu acho que três, no meu caso, é suficiente, mas essa é uma questão pessoal, avalie, tá, pessoal? Então, agora, eu vou rematar o fio e o nosso trabalho vai estar pronto. Bem, pessoal, e assim a gente encerra a nossa videoaula de hoje. Eu tenho outras videoaulas durante a semana e eu vou esperar você aqui na próxima. Siga a Bia Ferreira nas redes sociais, vou ficando por aqui, beijos e até a próxima.